Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó rei dos reis, foi que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos árvios do Senhor, meu prazer é viver. Amém. Amém.